Para você que se liga no Caligrafia DS, mais um vídeo aula, seja bem-vindo ao nosso canal se você está chegando pela primeira vez, se você já está com a gente há bastante tempo, mais uma vez te agradecemos estamos com a meta, chegarmos a 300 mil seguidores até o final de dezembro de 2019 contamos com você que ainda não é inscrito, você que também já é inscrito, mas que pode estar aí dando like agora compartilhando o nosso vídeo, para que a gente possa chegar até mais pessoas então, mais uma vez vamos trabalhar rubricas na nossa aula de hoje e antes de começar as rubricas de hoje, quero lembrar que se você adquirir o nosso curso de caligrafia online você vai ter a sua rubrica sem custo adicional então, se você quer a sua rubrica de forma estilizada, de forma bem legal e organizada você também consegue através do nosso curso de caligrafia online sem custo adicional então, conheça o nosso curso de caligrafia online, está aqui na descrição do vídeo e é claro, o nosso curso é completo, estamos com mais de 23 aulas no nosso curso de caligrafia online e você pode estar praticando o tempo todo, na hora que você quiser, no conforto da sua casa e eu estarei contigo no grupo de WhatsApp, para que a sua evolução seja constante e que você não fique sem aprender nada, tá bom? então, conheça aqui o nosso curso de caligrafia online gente, na videoaula de rubricas de hoje, nós vamos criar rubricas sem contemplar um dos nomes mas só com as iniciais então, se você tem interesse em criar uma rubrica prática, rápida, só com as iniciais preste atenção neste vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar então, vamos para a videoaula de hoje não esquece, se inscreva no Caligrafia DS, ativa as notificações e ajude a gente a chegar a 300k até o final deste ano 2019 vamos com a gente nas rubricas de hoje, aqui no Caligrafia DS ok, então vamos mostrar na prática os nomes que vamos criar as rubricas só com as iniciais são estes aqui que você está vendo do Lisandro, da Radarsa e do Adrian Rian está aqui a rubrica deles, então observe que eu não coloquei nenhum nome completo eu apenas coloquei iniciais e estilizei com os traços que dá um grau de elegância e também de dificuldade na rubrica isso dificulta se alguém tenta falsificar, é claro cria traços que são únicos de quem faz vou mostrar uma por uma, começando pela do Lisandro mais uma vez eu lembro que criamos estas rubricas para você pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela com exclusividade, com um custo pequeno para manter o nosso trabalho tá bom? a do Lisandro, observe aqui, o número 1 que eu coloquei apenas a letra L e a letra M você pode também utilizar as três iniciais como eu fiz aqui no caso do Adrian mas também pode colocar só duas ou até mesmo só uma desde que você procure dar um estilo legal e que fique bem difícil de ser copiada tá bom? vamos lá observe aqui na do Lisandro que eu coloquei o L e o M e coloquei traços e quando você faz, você vai ganhar uma característica bem única porque você acaba sempre criando um traço que fica legal e diferente dos demais vamos lá então assim, eu sempre deixo claro que a rubrica, ela precisa de um toque de elegância que é justamente nas iniciais que é o que faz com que o seu nome fique diferente chegando aqui na letra M o que eu fiz? subi com esse traço para cá e voltei com esse tá vendo? então você vai criar uma dinâmica que fica bem difícil de alguém tentar fazer igual eu sempre deixo claro que esses traços aqui você precisa estar sempre deixando a sua mão solta para que ela se movimente se você travar a sua mão aqui na folha e tentar fazer só com os dedos não vai ficar algo legal tá bom? então tá aqui a rubrica do Lisandro Santos Moraes só com as iniciais tá bom? agora a da Radar Satamaio vou fazer aqui eu coloquei o H o T no estilo minúsculo porém com uns traços bem legais vou te mostrar aqui e você vai ver como é que faz tá bom? vamos lá essa aqui eu coloquei ela com o traço mais em pé ó da H vem aqui e volto tá vendo? já subi com esse traço aqui do T e fiz uma duas vezes tá vendo? aqui observa que o traço eu não levei ele pra cá eu trouxe pra cá e ficou algo também bem legal e que você pode adaptar e fazer em seu nome tá bom? é e lembro também mais uma vez que se você adquirir o nosso curso de caligrafia online a gente vai estar é criando a sua rubrica com exclusividade lá pelo nosso nosso grupo de quem está fazendo o curso e aí você vai ter sem precisar de custo adicional vai estar incluso com o nosso curso de caligrafia é a do Adrian coloquei o A R e o S vou te mostrar aqui passo a passo como é que eu fiz ó o A com estilo tá vendo? venho aqui volto faço o R S chegando aqui ó o que é que eu faço? eu venho com esse traço ó e volto aqui tá vendo? mais uma vez para que você observe a do Adrian ó A R S chegou aqui você vem e volta então sempre ficam os traços bem legais desde que você mantém essa simetria esses traços bem bem alinhados tá bom? gente então é isso hoje mostrando para você aqui rubricas que são que a gente cria utilizando apenas as iniciais não tem pessoas que preferem porque fica mais prático para assinar de repente a pessoa assina vários papéis ao mesmo tempo e precisa de agilidade então é interessante que você faça esses traços apesar de que também tem rubricas que utilizam um dos nomes que também são bem práticas e fácil de fazer gente é isso vamos se inscrever no Caligrafia DS nossa meta é chegar a 300 mil seguidores até o final deste ano de 2019 agradeço a vocês um abraço até mais